A onça pintada é um predador de topo, o que significa que está no topo da cadeia alimentar. Pode caçar uma grande variedade de presas, desde peixes até mamíferos de grande porte, como capivaras e até mesmo outros felinos. Esta onça está de olho em uma presa. Uma onça é uma caçadora excelente, tanto em terra como na água, onde captura capivaras, peixes e jacarés. A onça capturou um filhote de jacaré. É impressionante! Nem mesmo um pequeno jacaré escapa das garras de uma onça pintada. Ele até tenta escapar. O filhote da onça não deixa. Os jacarés estão entre as principais presas das onças pintadas. E esse pequeno jacaré vai virar a comida da pequena onça. Escapar de uma onça pintada não é fácil não, pois ela é uma boa corredora, nadadora e escaladora. Ou seja, é difícil escapar correndo, entrando na água ou subindo em uma árvore. Diz aí, o que você faria se ficasse frente a frente com uma onça? Diz aí, está lá. A CIDADE NO BRASIL